Fala galera, beleza? Olá pessoal, o que está funcionando o carro agora? Da RICETAG ou da Escola de Garagem, vocês já conhecem, sabem aí, quando o vídeo começa comigo já sabem o que está acontecendo, né? Então hoje estamos aqui no RICETAG, galera, que é em Tremembé, é uma pista espetacular etapa do Campeonato Paulista, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, assim como a gente mostra em Interlagos, a gente vai mostrar aqui para vocês, você que está chegando agora aí não esquece, temos os nossos cursos lá, tem boné, vai ter camiseta, então fica ligado aí nas redes sociais da RICETAG que tem muita novidade aí, então vamos mostrar aqui, na verdade, então galera, o que acontece, hoje é sábado, como todo mundo sabe, sábado na RICETAG estamos aqui gravando, mas ontem, ontem já começaram os treinos livres, vieram o carro do Lesan, o G7 dele, muito lindo, já virou um tempo ao guia aí, já virou esse carro 5, 7 com o tempão parado, uma história muito legal aqui com o Lesan, o Lesan teve um acidente há um tempo atrás aqui, não sei quanto tempo, o carro dele tombou lá na caixa de brita, então ele estava com bastante receio de andar, foi muito preocupante para todo mundo, superou, superou, fez tempo de recorde ontem, DTA 16 óvula aí, aqui ó, é o amarelo aqui ó, G4 do Mancha, ontem ele fez 5, 6, 5, 6 é o recorde da pista, bateu o recorde da pista, porém, como o treino livre não é homologado, não contabiliza como recorde, mas, o que que aqui, hoje tem muita novidade, hoje é mais, hoje é o treino né, são as classificatórias de treino e amanhã mata-mata, aqui ó, tá ajustando aqui, esse aqui é o G4 também, do Mancha, mas quem vai correr com ele hoje é o Peixoto aí ó, já tá na preparação aí, conhecendo o carro, esse carro acabou de chegar aqui pra gente ó, na Racetech, o pessoal já fez uma série de acertos aí, o carro já veio temporal, esse carro também fez 5, 7. E esse aqui é o Gol do André, o pessoal lá de São José do Rio Preto, carro muito bonito, carro veio pra categoria 6, 3, tá fazendo, fez 5, 9, 5 ontem, sensacional, vou dar uma voltinha aqui, vou mostrar pra vocês o que que tem aqui né, a gente tá na área de boxe, aqui atrás de mim aqui ó, é toda essa área de boxe ó, muito legal, muito legal mesmo, muito grande, tem espaço pra todo mundo, aqui na frente ó, mais área de boxe, aqui são só os foguetes, a pista é com tratamento, uma pista sensacional, ela tá toda reformada, eles aumentaram um pouco o trecho de pista, área de escape, tá muito legal, vamos até a pista lá que eu vou mostrar pra vocês, tamo aí ó, bom dia galerinha, e aí, vamos começar aí a primeira etapa do Paulista, final de semana o bicho pega aqui em Tremember, na pista Race Valley, vocês aí da Race Tech, fiquem ligadinhos, obrigado pela parceria, obrigado pelo carinho, tamo junto, vamos lá, é nóis, segue o canal Fora das Pistas lá, YouTube, tudo que dá, e eu no Instagram, arroba já que sou autor, beijo, tamo junto, aí ó, então, opa, o pessoal tá lá no briefing, e aqui é a pista, ó, aqui ó, galera que não conhece, aqui tem uma cola absurda, que é pra dar aderência, você, daqui a pouco eu vou mostrar com o tênis aí, vocês vão ver, se liga só, é o esquema que todo mundo já conhece, farol aí, e aqui, lá no final, lá ó, os 200 metros, sensacional, vamos ver se a gente consegue mostrar umas puxadas pra vocês aí, daqui a pouco vem os carros, acabando o briefing, e aí, mostrando a sequência pra vocês aí dos carros, tá muito legal, muito legal mesmo o evento aqui, lembrando, é, já tá aberto ao público, então, você que quer vir, é de São Paulo, aqui da região de São José, Tremembé, Taubaté, vem pra cá, que é muito legal, olha que legal, a estrutura dos caras, uma arquibancada também, reformada, reformaram na pandemia, fizeram cobertura, muito, muito legal, e aqui é a pista de retorno, ó, tá voltando o carro aí, provavelmente tava fazendo algum ajuste aí, lá embaixo tem a pesagem, se der, a gente mostra pra vocês também, sensacional a pista aí, ó, vamos voltar lá pro box da Hacetech, vai, galera continuando o briefing aí, Juninho, tamo de volta aqui, ó, então o pessoal já tá preparando os carros, daqui a pouco começa aí, o pessoal tá nos últimos acertos aí, Juninho tá se preparando, Artista de hoje? Hoje eu que sou o artista, Juninho tá na concentração aí, isso aí, aqui ó, todos os carros tão prontos já, Juninho? Tudo preparado? Prontos, a gente pega de manhã, dá só um confere, né, que já deixa tudo pronto ontem, é, confere óleo, combustível, toda essa parte, né, aí faz toda a conferência de embreagem, carga de embreagem, dá pra bastante trabalho. Ontem, ontem já foi sucesso total, né? Não, não tem que falar, o dia de ontem foi excepcional, assim, não precisava, sabe, tipo, o EG6, a gente tá precisando, né, de um tempo baixo de um carro, trabalhando muito tempo nele, de meio, é, o amarelo eu não tenho nem o que falar, né, ali é, anda só 5 já, o azul 5,7 também, o André 5,9, então, continuar, é, ontem foi só treino, agora que o bicho pega mesmo. Treino é treino, jogo é jogo. Mas, mas deu pra lavar a alma, né? É, tá, é isso aí. Até mais força, né? É, trabalho sossegado, né? É isso aí, é isso aí, a recompensa vem assim, galera, é, o que vocês conhecem nos vídeos aí, é a transparência dele aí, tá sempre refletindo nos resultados aí, tá aí, ó. Já tamo aí, ó, o Juninho vai passar aqui atrás, ó lá, ó, vamos começar então, as passadas, começar com o Leção, vamos acompanhar aí. E aí, as passadas, ó lá, ó, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os três carros passaram Agora estamos voltando para a pista aqui Eu esqueci de mostrar uma coisa para vocês Aqui também tem algumas lojas Aqui dois parceirão nosso Ceramic Power E o Toretto Vamos entrar lá ver se Ver se eles atendem a gente Então estamos entrando aí Vamos ver se os carros vão atender a gente E aí seu Toretto Você está meu irmão da hora? Beleza? Estamos fazendo o vídeo da Recitec E aproveitamos para passar aqui Dar um salve aí E falar que tem de tudo aqui O Toretto está com um cliente aí Da onde? Goiás? Goiânia Goiânia O pessoal vem prestigiar o evento E participar do campeonato Legal Legal Dia bem-vinda aí Aqui é a mais completa Da Race Valley Não tem jeito Não só do Race Valley, né? É, hoje é referência a loja, né? Graças a Deus Aonde fica lá, Toretto? Fica na Avenida São Miguel Número 3064 Então tudo que é de performance A Toretto Drag Race Se não tiver Eu arrumo até em 3 dias aí E entrega também, né? Entrega Tudo Brasil Tanto correio Transportador Ou nosso motoboy mesmo A gente manda para qualquer lugar Não precisa se preocupar O que precisar tem lá Eu também A gente tem Falou meu irmão A gente tem uma Uma técnica que é Não recebe enquanto a peça não chegar Eu também não gosto disso Aí Ele pode dar algum atraso também E a gente acabar prejudicando Até o próprio cliente A gente não gosta disso daí E aí, né? Trabalhamos diferente Diferente de todo mundo É A gente sempre pede O Juninho sempre pede Tudo lá, né? Esse dia a gente precisou De uns chicote De 550 Sim Não tem nem que caçar É O Juninho já Às vezes eu falo para o Juninho Não tenho Vem em tal lugar Ele falou Eu nem vi, velho Eu fui direto aí Então isso é muito gratificante Para nós, né? Legal Legal Fica conhecido por isso Você vê que o cliente Ele é muito honesto, né? Hoje é coisa muito difícil É mais valores É E a gente ter essa fidelidade A gente fica muito grato É isso aí Isso aí Tamo sempre junto com o Toretto Agradecer a parceria no curso lá Não, você é louco Ajudou muita gente Esse curso não tem o que falar Você é louco Valeu, Toretto Valeu, gente Bom dia Bom sábado aí Para todo mundo, hein? Valeu É isso aí É nós Tamo junto É isso aí, galera Toretto é um puta parceirão aí Quem precisar Tem no site também Ele não falou Mas tem muita coisa no site Tem o WhatsApp deles Liga lá Eles atendem rapidão Precisamos de um chicote De Westgate Esses dias aí Putz, cara Na hora Na hora, show Tem motoboy que entrega Tem o curso do motoboy Mas entrega rapidão Mas foi muito rápido Agora vamos voltar para o box aqui Os carros estão voltando Aparentemente o carro do Mancha Deu algum probleminha Vamos acompanhar Então, pessoal É isso que a gente queria mostrar para vocês Essa é a estrutura do Race Valley Esse é o campeonato Esse é o sábado na Race Dá uma olhadinha, ó Olha que legal Estamos de volta aí nos box Galera, é isso aí Estamos ficando por aqui Muito obrigado aí Por acompanhar a gente Sábado que vem É o sábado normal Então é o sábado que juninha Beleza? Um abraço Valeu